E hoje vamos estar aqui a falar sobre as alterações que vamos fazer aqui, ok? Muita coisa vai acontecer neste carro, vamos alterar mesmo muita coisa. Estou ansiosíssimo para começar aqui a tocar um carro. Sensor map, 6 bares, turbo, estamos a falar de um 28, que é o que eu tenho no Golf. Neste carro, não sei se vou andar de 28 ou não, ainda vou ver ao certo, com calma. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao Speedrive e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com mais um videozinho com a minha menina, sim, pessoal, a minha Ibiza, é assim que eu chamo. Aqui a minha 6L, aqui o nosso novo projeto do canal, malta, o projeto que eu já criava hoje tanto tempo para fazer. E hoje vamos estar aqui a falar sobre as alterações que vamos fazer aqui, ok? Malta, hoje vamos estar aqui a falar sobre as alterações que eu quero fazer, porque este carro, vocês veem, precisa de muita coisa. Jantes, pés pequenos pormenores, não é? O carro meu, o que é carro meu, é sempre alterada. A brava é essa e uma 6L, ppd, se há coisa que esta vai ter que ser, é alterada à brava. Vamos começar aqui pela parte estética, ok? Alterações que queres fazer nisto? Para começar, obviamente, estas jantes vão saltar fora, ok? E eu não quero estas jantes aqui no carro, não ficam bem, apesar que lá está a polaço, não é? A jante de ferro, na realidade, não é a pior coisa, não é? Mas vamos ter por aqui uns pneus em condições. Quantas jantes, eu pretendo alterá-las, pretendo por alguma coisa mais bonitinha. Temos aqui esta, um para-jogos de compra, como vocês veem. Temos aqui algumas coisas que precisa, tal como a pintura, não é? Isto aqui, pronto, é uma coisa que se resolve. Falando sobre a estética do carro, eu gosto muito da maneira que está, quero remover aqui esta antena, por algum melhor aspecto. Por aqui, ponteirinha compra, claro. Ponteirinha compra, nesta traseira fica qualquer coisa. Outra alteração que eu quero fazer é vidros, malta, chegar aqui e policular os vidros. Vamos policular os vidros traseiros do carro. E, passando aqui em termos estéticos, o que é que eu preciso mais? Assim, olhando para a estética, malta, pá, a cor, não sei se mãos me interessam ou não, isso ainda é uma coisa a pensar, ok? O carro vai ser pintado, mas não sei de qual cor. Agora, se calhar até vai ficar a mesma cor, digo eu, até se calhar vai ficar assim. Uma coisa é certa, vamos também alterar aqui a estravagem, ok? Vamos por aqui uns bichos em condições, umas pastilhas em condições. Aqui ao interior deste carro, não poderia faltar algumas alterações. Este carro, por acaso, eu estou muito satisfeito com o interior e tudo, porque já comprei o carro com o interior Cupra. Temos aqui os banquinhos Cupra, como vocês veem. Temos o volante Cupra, mas é o fase 1, o que é uma coisa que eu quero alterar. Pretendo alterar aqui o volante. Quero pôr o outro volante do fase 2, o que diz Cupra aqui em baixo, que fica brutal, é muito mais bonito. Já tem aqui as funções e tudo. Temos já o rádio 2D, falta por aqui a moldurazinha, que ele já veio sem a moldura. E pretendo também ligar a interface para pôr, ou seja, os botões do volante a funcionarem com o rádio, para aumentar o volume e assim. Aqui quanto ao interior, é uma das coisas que eu quero muito alterar, maneito de velocidades, vou querer estufar. E claro, para não falar que este carro neste momento está um lodo, como vocês podem ver, malta. Vejam aqui o aspecto do carro, a sujidade. Vejam a sujidade deste carro, malta. Sim, malta, o carro veio assim para as minhas mãos. Ainda não foi feita a lavagem, porque ele precisa de uma lavagem, que está um novo. Isso tudo na minha loja, Alspirave. Já sabem como é que é, Alspirave Shop, nós fazemos todos estes serviços. E também nunca se esqueçam, malta, alspirave.com, se querem comprar produtos para lavar os vossos carros, a melhor preço, a melhor qualidade. Não tem nada a perder. Há muita coisa que eu vou querer alterar, sem dúvida que este é um projeto para carregar mesmo bravo e para alterar também, não é só a estética, mas também a mecânica. Vamos dar aqui uma voltinha, eu vou agora andar um bocadinho com o carro e tudo, e vamos aí a conversar um bocadinho, e vamos falando aqui as coisas que eu quero e não fazer no carro, ok? Por isso, tudo que eu estou cá a parte de estética, eu acho que falei assim um bocado de tudo. Estamos a falar desde as películas, já antes, a trabagem não é estética, mas pronto, a trabagem... Uma coisa que não poderia faltar, que eu obviamente me esqueci, claro, vai levar coilovers e uma boa suspensão. Nem sei como é que me esqueci disso, mas é uma coisa óbvia que vou rebaixar o carro e por uma suspensão incondicional. Muita coisa vai acontecer neste carro, vamos alterar mesmo muita coisa, e estou ansiosíssimo para começar aqui a alterar o carro. É uma coisa que estou mesmo mortinho, porque é o projeto que eu queria fazer, mas bravo, é isto, e é o que é, é o que é. Malta, sem me nada a dizer, vamos dar uma volta e já vamos falar então sobre o resto, está bem? Subscreve para ajudar-te e também deixa o like para os vídeos ser mais recomendados. Bora dar uma volta e vamos então ver aqui o que vou alterar mais do carro, pelo menos o que estou a pensar agora, bora lá. Bem, malta, estamos então aqui dentro do carro, aqui a dar uma voltinha, para conversar aqui um bocado melhor com vocês, enquanto vamos aqui em andamento e tudo. Este carro, malta, como já vos falei lá fora, pá, tenciono fazer bastantes alterações, e este sim, pá, quero que seja o bravo mesmo. Infelizmente, eu com o Golf cheguei a uma conclusão que ali, por questões de tudo, tudo, da aerodinâmica, o peso do carro em si, para o que eu quero fazer, algo mais abusado, não vou conseguir buscar o que eu consigo buscar com uma carroceria de uma Ibiza. Pá, muita gente vai concordar, muita gente não vai concordar. Para não falar com o Golf, como vocês sabem, é aquela situação de um projeto de distância e ao mesmo tempo alterado com o carregado, não é? No qual dificulta muito a andar com o carro e não é fácil andar com o carro assim, visto que está tudo alterado no carro. Acho que vocês entendem o que quero dizer, não é? Os nossos amigos não gostam muito disso porque é muita alteração, digamos assim. E neste carro, malta, foi comprado mesmo com o intuito de fazer muita coisa, e este, pá, era o projeto que eu já queria ter há alguns anos. Pá, sou-vos sincero, já podia ter este carro há alguns anos, ter um carro igual a este, fui adiando, adiando, adiando. Pá, fui na ideia de fazer as coisas no Golf, mas realmente este é o modelo que faz mais sentido. Para muitos vocês estão a assistir, é verdade, uma 6K para 2, ou uma 6K, seria ainda melhor, mais leve, é verdade, mas a estética deste carro e tudo era o que eu queria, malta. Era isto mesmo que eu queria para fazer um projeto assim. Eu não estou a dizer que não queria fazer isto com o Golf, queria, claro, e o Golf foi carregado, como vocês viram e tudo, e levou-se a expansão a ar e tudo, levou as coisas todas que tinha a levar, na realidade. Mas, pá, este carro, sinto que conseguimos ir mais longe, sinto que conseguimos ir mais longe deste carro, sinto que vamos conseguir fazer algo muito superior. Então, quantas alterações que eu ia fazer aqui, malta? Como eu já tinha falado, à partida, anda em decisão ou não, se irá passar, então, a mecânica do Golf para este carro, e, digamos, o Golf ficará como um carro só para a stance, não é? E este passará a ser o carro carregado, mas, claro, se passar a mecânica para aqui também, há sempre coisas que vamos ter que alterar, não é? Porque o escape vai ter que ser feita uma linha de escape para aqui também, vai ter que ser coisas, pronto, que estão ali no Golf, que não cabem bem aqui, tem que ser algumas alterações. No entanto, malta, a minha ideia é este ser um 130 normal, como já é, de livrete, isto é um ASZ, tensiono, lá está, passar o material todo, tenho injeção, firado mais 120, cams 272, cabeça trabalhada, temos rádio de óleo, rádio de óleo de óleo, ICXXL, uma linha de, neste carro, no Golf tem linha de 70, então, neste aqui, quero fazer linha de 76, é uma coisa que eu quero fazer neste carro, é de 76, que eu acho que vai ficar muito mais fixe, sensor map, 6 bares, turbo, estamos ao falo de um 28, que é o que eu tenho no Golf, neste carro, não sei se vou andar de 28 ou não, ainda vou ver, ao certo, com calma, quanto aos carros alterados, penso que todos sabemos que nos PDs, acaba sempre por ser mais do mesmo, acaba sempre por ser aquela situação de, este carro leva isto, 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 o que chamam a receita básica, no entanto, lá está, no início, no primeiro setup do Golf, eu andava com o 22,65 VK PLR, depois alteramos para o 28, no entanto, para este carro, ao certo, ainda não sei o tour que vamos andar, se vamos andar permanecer com o mesmo, se não, isso, irei saber mais tarde, mas a verdade, malta, é que as alterações que eu quero fazer aqui, são coisas, pá, que vão mudar completamente o carro, não só alterações mecânicas, mas também, claro, estéticas, como já foi falado lá fora, isto aqui dentro é mais para falar da parte das mecânica, da parte mecânica que eu quero fazer no carro, mas, já, malta, é um carro que eu tenho a certeza que vamos conseguir fazer muita cena, que é um carro mais por releiro, um carro que eu vou fora de tangas, vai ser aquele carro mais atrás de segunda, aquele carro para dar mais no aço, enquanto o Golf nunca foi assim, aquela cena que eu consegui fazer muito bem isso, não doze aqui, este não vai ficar estrondo, mas sinto-me que este vai ser mais o foco para conseguir fazer um projeto mais bravo, por isso, malta, basicamente, as alterações que eu quero fazer neste carro, é tentarmos chegar aqui, pá, perto dos 400 cabalos, se até mesmo conseguísse passar essa fasquia, melhor ainda, ainda estou a ver tudo como é que vai estar ao certo, mas quero fazer alterações, como eu te falei lá fora, é as jantes, é o volante, aqui algumas coisas talvez no interior, opá, é muita coisa, é sempre como se fosse a começar um projeto do zero, estamos a perceber, malta, temos estas jantes de ferro horríveis, estão aqui no carro do momento, é uma coisa que vai sair fora, claro, preciso pôr pneus, essas coisas todas, ainda precisamos alterar a pintura, quando eu digo alterar, eu não sei se é nova cor, ou simplesmente pintar o carro, mas que vai ser pintado, vai ser pintado, comentem aí, já sabem, deixar o vosso like, apoiar sempre quem apoia o canal também, que é os patrocinadores, e bem, malta, por hoje foi isto, mais um videozinho aqui, com a nossa Avisa 6L, aqui mais um de muitos que vêm ao canal, muita coisa vai acontecer neste carro, e fiquem só atentos, que este vai ser bravo, por isso, deixar o like, se inscrever, compartilhar, e, volta que tem, que isto aqui vai ser sempre para o corte, fiquem bem. Tchau. Tchau.